Olá, turminha! Tudo bem com você? Crianças, agora eu e a Tia Pátia, nós viemos aqui porque a gente vai se dar uma brincadeira muito divertida para vocês. É com copos. E esses copos vão produzir sol. Então, nós não temos alguns objetos que vão produzir sol. E nós vamos produzir também sol usando as nossas mãos. Porque lembram, né? Algumas partes do nosso corpo também vão produzir sol. Então, nós só temos a ideia de a gente produzir sol. Bom, vai para a mãozinha, mas antes a gente vai ensinar a vocês como que fica. Você só não precisa do copo e do corpo. Então, se você não tiver um copo assim de plástico, pode ser o copo despertado. Mas é esse tipo de risco que você tem mais barulho. Olha lá, fica legal, é de parte. Então, como que vai ser? Vamos explicar para você. Primeiro, vai ser sem a mãozinha. Então, quando a gente vai falar assim, ó. Pega copo. Faz palma. E pega o copo. Quando a gente vai falar, tá, 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 có. Basta calma. E passa o copo. E quando fala assim, ó. Vira o copo. Basta calma. E fica o copinho. Certo? Mas depois vocês também podem acrescentar na música. Pode fazer assim, ó. Tá, tum, tum. Bate palma. Bate, bate, bate. Ou tá, tum, tum. Podem fazer também no meio da música, tá bom? Mas agora, então, vamos começar com a música. Pode ser você e mais uma pessoa só. Ou mais, fica mais divertido ainda. Só que, vamos fazer o copo. Vamos fazer o primeiro tempo, ó. Para pegar a última parte, ó. Pega copo. Passa copo. Passa copo. Vira copo. Vira copo. Pega copo. Entenderam? Então, agora, vamos com a música. Para ficar mais curtinho. Pega copo. Pega copo. Passa copo. Passa copo. Vira copo. Vira copo. Vira copo. Vira copo. Pega copo. Passa copo. Passa copo. Pega o copo. Pega copo. Pega copo. Pega copo. Passa copo. Obrigado no meu. Amém.